Casos raros de síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra a Covid-19 têm sido relatados em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O alerta veio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. A Anvisa informou que já recebeu 27 notificações de casos suspeitos de síndrome de Guillain-Barré, a SGB, após a imunização com a vacina da AstraZeneca. Três casos com a vacina da Janssen e outros quatro com a Coronavac, totalizando 34 registros. A SGB é um distúrbio neurológico autoimune raro, que danifica as células nervosas. De acordo com a agência, a maior parte dos pacientes percebe inicialmente a síndrome, pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores e, em seguida, dos membros superiores. A fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível. O principal risco é quando atinge os músculos respiratórios. Nesse último caso, a SGB pode levar à morte. Segundo a Anvisa, a maioria das pessoas tem se recuperado totalmente do distúrbio. A recomendação é que as pessoas vacinadas que desenvolverem esses sintomas procurem imediatamente atendimento médico e não deixem de se imunizar, pois os benefícios das vacinas têm superado os riscos. De Brasília, Camila Xavier. Não consultem a consciência da cidade de Songerei. Mas, se você quiser ganharIS,ания celular. E assim ela que ama é сообщente e aí na série.